Desirê, você pode explicar para o pessoal que está assistindo aquela conversa que a gente conversou offline de que o filho lá do Netanyahu, que tem uma casa noturna em Miami, está de boa a 200 quilômetros do front e estão mandando as mulheres para frente. Como é essa conversa aí? Mandando mulher grávida, mãe de família. Que conversa é essa? O quê? Como é? Não, não. Não foi isso que eu disse. Agora, Desirê, você conhece gente lá que tem arma em casa, que tem fuzil, arma? Ou a maioria das pessoas são desarmadas em Israel? Não, a maioria das pessoas, se elas têm armas, são armas pequenas. É só 3% da população, se não me engano. Mas você vê... É menos de 2% que tem arma. Mas você vê na rua uma quantidade absurda de, assim, na minha opinião, são até crianças, né? Meninas e meninos no shopping com... Eu nem sei que armas são... Fuzil, tipo fuzil, né? Fuzil, né? Fuzil, né? É, eu não conheço todas as armas. Mas sem vinho, eles estão em serviço, não é isso? Estão saudados, não é isso ou não? Sim, mas é porque todo mundo lá, a servir o exército são... É obrigatório homens por 3 anos, mulheres por 2. É muito difícil você não conseguir servir o exército, você sair desse posto. Então, assim, você vê isso em uma enorme quantidade, né? Além de policiais, que tem muitos, tem também todos os meninos que estão servindo o exército armados. Então, acaba que as pessoas não sentem, assim, uma necessidade de ter uma arma tão grande dentro de casa. Eu já morei no Texas. No Texas, meus amigos tinham armas gigantescas dentro de casa, inclusive andavam com os revólveres, assim, tiravam pra dirigir, punha de novo, e na casa deles várias armas muito grandes. Eu achava que Israel deveria ser mais ou menos parecido. O que que acontece? Os kibbutz têm um bunker, que é o bunker das armas, que é onde tem... Porque como todo mundo tem algum nível de treinamento de arma, os bunkers tinham armas dentro de cada kibbutz, tinha um bunker que é um quarto de armas. Só que tem as pessoas que têm acesso a esse quarto. Não são todas as pessoas que têm a chave. E como as informações pra esse ataque vieram de dentro, de pessoas civis de Gaza, que trabalhavam em Israel, o que aconteceu é que eles, inclusive, informaram quem eram essas pessoas pra essas casas serem atacadas primeiro. Então, as pessoas não têm nem a chance nem de chegarem até esse bunker de armas, entendeu? Dizinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu espero que o pessoal de Israel tenha aprendido a lição e aumente o armamento civil depois disso, não é? Eu concordo, claro, claro. Ah, estão facilitando, estão facilitando que as pessoas terem armas em casa. Há discussão agora, né? Existe esse tema, né, gente? O armamento, vê, eu acho que assim, não há registro de sociedades que a médio e longo prazo tenham permanecido seguras sem que a população, efetivamente, se tivesse uma grande quantidade de pessoas com armas dentro de casa. Porque a arma dentro de casa serve pra você se proteger, evidentemente, de bandidos. A Desiree morou no Texas. Eu não morei no Texas, mas eu morei em Nova York e na Flórida. Nova York menos, né? Mas na Flórida as pessoas já tinham uma quantidade razoável de armas. Imagino que no Texas, evidentemente, muito mais. Mas a sensação de segurança é muito maior. Porque o sujeito ia pensar duas vezes antes de entrar num restaurante, entrar numa loja, entrar na casa de alguém pra roubar. Mas o que acontece, né, Daniel? Não, acontece. Mas se acontecer, o carro corre o risco de tomar um tiro do dono da loja, tá certo? Certo? Se metade dos israelenses tivessem uma arma ao alcance da mão, nessa situação, no fundo da porta da casa deles, teria pelo menos um terço de reféns. Os reféns seriam menos na metade. E o número de vagabundos que não teriam voltado pra Gaza Vivo seria muito maior, né, isso? Claro, claro. Inclusive, uma coisa, eu quero matar você. Qualquer um. Qualquer um pode matar qualquer um de nós. Agora, pra dominar você, você tem que estar desarmado, né? Se você estiver armado, você pode forçar o cara até que lhe matar, né? Ou não? Sobre isso, eu conversei com um dos comandantes de uma das elites de impulsão em Gaza. E o que ele me explicou foi o seguinte. Inclusive, as bases de Israel, as bases militares, foram tomadas e os soldados mortos. Os primeiros soldados de Golani, da unidade de Golani, que chegaram, foram todos mortos. e eles são bem armados, são treinados, são do exército. Então, o que me foi explicado foi que, infelizmente, eles entraram por água, terra, ar, por todas as formas possíveis e eles estavam extremamente bem treinados e bem armados e bem conduzidos. Eles sabiam exatamente onde ir. Então, por exemplo, as casas que as pessoas estavam armadas ou eles tinham informação de armas, eles detonavam a casa com granadas, eles usavam bazuca, eles usavam armas de alta letalidade e eles estavam altamente treinados e muito fortemente armados e sem medo nenhum de morrer. Quando você tem que lutar com esse tipo de pessoas, a sua chance de vitória acaba diminuindo muito porque você está lutando para sobreviver e pela sua família enquanto você está lutando com alguém que não tem medo algum de morrer. Então, o que eles me disseram é que sim, talvez um ou outro tivesse morrido, alguma coisa assim a mais, alguém talvez não tivesse sido sequestrado, sim, mas um ataque, como foi esse, um ataque surpresa tão grande, tão massivo, tão bem treinado e tão bem armado, é como se entrasse um exército dentro do seu prédio. Todo mundo está armado, mas um exército treinado entrou dentro do seu prédio com bazucas e granadas e armas letais e sem medo de morrer. E você é só, são só moradores do prédio que sabem atirar. Sim, vocês poderiam se defender, talvez até por mais tempo, mas eu não sei, eles queimavam as casas para tirar as pessoas, queimavam as pessoas vivas, pegavam as crianças, então acaba que era uma situação bastante desigual, porque eram civis e mesmo as bases militares do sul foram basicamente todas tomadas. As que não foram tomadas foram inclusive defendidas três por mulheres. Mulheres defenderam as bases e não permitiram a entrada de alguns dos terroristas nessas bases. o governo promete ocupar a faixa de Gaza, o governo permite ocupar a faixa de Gaza, instaurar a educação, saúde, toda a infraestrutura com o dinheiro do contribuinte israelense, gastar bilhões e depois ir embora e entregar para algum governo local a Puppet, não é isso? É esse o projeto do governo? Eles ainda não deram o projeto, a ideia é o que eles façam repetidamente no TV é nós vamos destruir o Hamas e se outra facção terrorista como o Hezbollah inventar como está fazendo de atacar Israel, que será feito igual igualmente uma destruição dessa pode falar, João, desculpe. Não, aqui eu achei que o Renato estava falando, eu ia te perguntar porque muitas falsas essas bandeiras falsas têm sido lançadas principalmente na mídia, sempre para deturpar Israel e uma das que tem saído, eu não vi se saiu na grande mídia, que seria um ponto negativo, inclusive, mas no sentido de que teriam alguma das mortes na rave, teria sido por soldados de Israel que teriam tentado defender e que se isso fosse seria perfeitamente aceitável porque estaria tentando defender, né? Como que você vê esses temas aí? Já foi averiguado, não aconteceu, não é real, inclusive a Força Aérea, muitas pessoas perguntaram, a Força Aérea não chegou? A Força Aérea tanto chegou e não explodiu as pessoas, né? Eles poderiam ter vindo por cima fazendo vários ataques ali entre a Gaza e a parte que eles estavam invadindo porque eles não conseguiam distinguir quem era civil, quem era terrorista, os terroristas, inclusive, estavam vestidos, fardados, com uniformes da IDF, que era... É, do exército, eles estavam contra o exército. Eles estavam vestidos, inclusive eles batiam na porta como uma forma de brincadeira das pessoas, falando que era da Força de Defesa, as pessoas abriam a porta achando que era Israel e eram os terroristas. Então, assim, você vê os vídeos dos meninos, das unidades que foram chegando, inclusive um amigo meu estava na unidade que chegou nos kibbutos, mas teve as unidades que chegaram na festa, totalmente desesperados, procurando por vida, não acharam nenhum indício de que ninguém nessa festa tenha morrido por um ataque aéreo ou qualquer coisa do gênero. Inclusive, isso já até foi parado de ser dito, assim, não sei se tem alguém mais dito, mas eu, inclusive, já postei várias coisas que mostram que isso não aconteceu, não foi... Não, e se tivesse acontecendo, seria plenamente justificável. Exato, mas assim, e não uma guerra, claro que, por exemplo, tem casualidade. Com o amigo, né? Qualquer guerra, sim. Na guerra de 2014, um amigo, um grande amigo de amigos meus morreu nessa condição. Ele foi atacado sem querer por um... Acontece, você está atirando, a pessoa entra e você atira nela. Isso acontece, é uma guerra, mas os civis ali não foi... Se acontecesse com algum, foram poucos, não foi... E nunca, nunca, nunca seria a ideia de Israel matar os próprios civis. isso é uma ideia absurda, absurda, que tentaram vender e eu acho que, graças a Deus, não pegou tanto mais, já caiu. E, Desiree, você pode explicar para o pessoal que está assistindo aquela conversa que a gente conversou offline, de que o filho lá do Netanyahu, que tem uma casa noturna em Miami, está de boa, a 200 quilômetros do fronte, e estão mandando as mulheres para frente. Como é essa conversa aí? Mandando mulher grávida, mãe de família, que conversa é essa? O quê? Como é? Não, não, não foi isso que eu disse. E aí? Ele está com o resto ou não tem? Foi isso que ele disse. As informações que eu tenho sobre o filho de Netanyahu é que ele estava servindo, sim, inclusive tem um vídeo de Netanyahu indo visitá-lo no fronte que ele é, da unidade que ele é, eu não sei qual é a unidade dele, inclusive não acho que isso também seja divulgado com muita facilidade até para não ter perseguição a ele por ele ser o filho do primeiro-ministro israelense. Troféu, matar o cara no troféu, lógico. Exato, então eu não acredito que ele esteja numa unidade de combate. As mulheres já têm unidades mistas e a unidade de buscar os reféns, ela é feminina, tanto a piloto, a soldado que vão buscar os reféns, são mulheres e eu acredito que as mulheres têm muito orgulho e muita honra de poder estar fazendo parte disso. Eu não acho que para elas é um... Eu acho que elas se sentem bastante honradas de poderem participar dessa forma, elas são ativas, elas têm... Teve duas meninas, inclusive, que não sabiam operar tanques, operaram tanques e mataram vários terroristas no início da guerra. Tem um treinamento que faz toda a diferença com armas e tal nesse momento. muito mais.